Maria, Mãe de Jesus, meu povo, desculpa e nasce... Em oração, os fiéis seguiram pela avenida Leste-Oeste, na capital cearense, em direção à Catedral Metropolitana de Fortaleza. O percurso foi de 12 quilômetros. Ao longo do trajeto, uma multidão aguardava de frente às casas a imagem de Nossa Senhora da Assumpção, padroeira de Fortaleza. Este ano, o evento religioso teve como tema Caminhamos com Maria, levados pela caridade de Cristo. A igreja, por si, é perita em humanidade. E, por tratar de humanidade, uma das causas principais é a caridade, é a fé, é a evangelização. Segundo a organização, cerca de 2 milhões de pessoas participaram da procissão, incluindo visitantes de outras regiões do Brasil. Já são 13 edições do evento religioso. Em junho de 2015, o Congresso Nacional reconheceu o momento como patrimônio imaterial cultural do Brasil. A renovação da nossa fé, a renovação da nossa identidade como cristão. Esse momento é um momento de graça para mim, viu? Um momento que eu estou precisando muito fazer essa caminhada para a minha vida espiritual. Tudo que eu estou precisando é fazer essa caminhada com Maria e com toda essa família. A corrente fica muito mais forte. A caminhada, que já faz parte do calendário católico da cidade, contou com o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania para o controle do tráfego. Na segurança, tinham policiais militares e equipes do Corpo de Bombeiros. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. A Nossa Senhora da Assunção é a Virgem Maria, em alusão à sua subida aos céus. Por isso, a caminhada representa tanto para os fiéis. É o momento de pedir ajuda para atravessar períodos difíceis da vida. E também agradecer pelas graças alcançadas. Agradecer, de pedir. Sempre peço a Maria. Sem ela eu nada sou.